Em breve, os paranaenses poderão voar diretamente da Grande Curitiba para os Estados Unidos e países da Europa, saindo do aeroporto Afonso Pena, que a Secretaria Nacional de Aviação Civil decidiu incluir a construção de uma nova pista no mais recente edital de concessão do aeroporto. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, já foi considerado o melhor terminal brasileiro em várias oportunidades. A licitação para que o terminal seja explorado pela iniciativa privada está previsto para o fim deste ano. A exigência da nova pista aconteceu graças à articulação do governo do Estado e dos setores industrial e empresarial do Paraná. A principal pista do aeroporto tem 2.200 metros de comprimento e não é considerada apta para grandes decolagens ou ao transporte pesado de cargas pela relação entre a altitude de São José dos Pinhais em relação ao nível do mar e sua extensão. A nova pista terá que ser construída em cinco anos, assim que começar o contrato de operação pela iniciativa privada. Ela será paralela à atual, com pelo menos 3 mil metros de extensão, e permitirá pousos e decolagens sem conexões para os Estados Unidos e países da Europa, com aeronaves de grande porte. De acordo com a Infraero, no ano passado, mais de 6 milhões e 500 mil passageiros circularam pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, e menos de 2% deles tiveram origem ou destino estrangeiros. O terminal da Grande Curitiba está no bloco sul da nova rodada de concessões de aeroportos administrados pelo governo federal e tem valor de contrato estimado em quase 9 bilhões de reais e lance mínimo de 516 milhões de reais. O conjunto engloba quatro aeroportos paranaenses, o Afonso Pena, o de Londrina, o Bacaxeri, também na capital, e o de Foz do Iguaçu, além de dois terminais em Santa Catarina e três do Rio Grande do Sul. Na fronteira, o Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, está em obras de ampliação da pista principal. O custo total é de quase 54 milhões de reais e a reformulação deve estar pronta no ano que vem. A modernização é um investimento da Itaipu Binacional e da Infraero, e começou em agosto do ano passado, a pedido do governo do Paraná. A pista tem 2.195 metros de comprimento e é considerada curta para decolagem de voos de longa distância. A nova pista terá 605 metros a mais que a atual. A pavimentação especial vai dar um ganho de performance de 20% às aeronaves, o que permite autonomia de voos para locais como Miami, Nova Iorque, Lisboa e Madrid.